E aí galerinha, tô escarificando um pedaço de solo aqui, que eu vou fazer um rebaixo depois, como eu falei no vídeo anterior Até isso aqui é bom nesse trator, é bem pequenininho a alavanquinha aqui Só que ela é boa de trabalhar, tá na mão, do lado do joystick né, o comadre isso aqui no fundo, você quebra o pulso aqui e o braço virado pra trás Essa aqui é muito boa, e o escarificador dele é muito reforçado, esse sim rasga a terra mesmo, tem dois pistões, é grandão Tem um espelhinho retrovisor aí, você enxerga as mangueiras, se sobe pedra, alguma coisa Tá meio desregulado mesmo, dá pra ter uma noção boa Tá ligado gente? Viginho curtinho aqui só agora pra mostrar assim como é que funciona o escarificador dele Quando der outra hora eu filmo mais Filmo mais pra mostrar Valeu galerinha, é isso aí